A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas as coisas começaram a ficar sérias Miriam começou a ficar com muito medo E prometeu machucá-lo muito Se ele ousasse se aproximar dela Mas no final das contas A inocente Miriam acabou se acostumando Com a ausência dos pais Cedeu então as cuidades do tio E adorava brincar com ele Do lado de fora Gostava também de dar-lhe sustos Se passando por desmaiada Ou se escondia no quarto do andar subterrâneo Para fazer com que o tio pensasse Que ela estava desaparecida O tio não se importava com que ela pegasse para brincar Para ele era tudo bem seguro E ele tinha muita razão Afinal, que mal teria uma criança Brincando com uma faca de 35 centímetros? E foi isso que aconteceu Miriam estava no andar subterrâneo Brincava com suas bonecas Acabou ficando entediada Foi até a cozinha E pegou o facão Acabou se cortando Foi um corte bem pequeno Mas foi o suficiente Para achar que era o fim da sua vida E o tio se apavorou junto Ele também jurava Que seria o fim do mundo para ela O sangramento durou 5 minutos E Miriam ficou pálida Os pais de Miriam Voltaram depois de duas semanas E encontraram Miriam em sua casa Parecendo um boneco de neve Recuperando o sangue que havia perdido O que fizeste com a nossa pequena Miriam? O pai perguntou-lhe Miriam, é você mesmo que está aí? Deitada? Talvez tenha sido o que ele não fez Tentar cuidar de nossa pequenina Disse a mãe Pequena minha Faça o meu favor E disse o pai Conte-me a história toda Completa e em detalhes Pediu Olha papai Desse a pequena Miriam Foi assim Eu estava brincando Com minhas queridas bonequinhas Eu estava ficando entediada Do nada E peguei uma faca da cozinha Aí Quando voltei Quando fui aparar As unhas de minha Lindíssima boneca Me cortei No topo do polegar Foi ruim Mamãe eu quase morri Os pais dela Disseram Que não mais queriam E precisariam do teu Para cuidar de sua querida Miriam E não precisariam mais ir Tão, tão, tão longe Para fazer compras A mãe da pequena Miriam Ouviu falar De um comércio Completo Que abriria Perto dali Miriam ficou com pena Da partida Do tio Ao tio Ainda prestou-lhe Um obrigado Quando De certo Ele já estava longe O tio Correspondeu ao obrigado Mas apenas balançando o braço Também Como um sinal de gratidão Também Pela experiência De se saber O quão difícil É cuidar de uma criança